Olá, tudo bem? Aqui é o Mauro, canal Mauro RD Bonsai. Vamos dar início a nossa sequência de vídeos, né? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre aquilo que todo mundo que cultiva a rosa do deserto tem que saber. Você tem que saber, não tem jeito. Precisa saber, tem que conhecer para poder estar cultivando uma rosa do deserto para ela ficar bonita, com qualidade, né? Ter uma planta bonita, florida, com bastante flor, como essas que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui estão as plantas, as nossas adênios floridas. Um espetáculo de flor, um espetáculo de floração. Olha que coisa mais linda. Olha aí. A branca lá no fundo. As vermelhas. Aqui tem uma polinizada. Tem vagens ali, ó. Olha aqui. Olha a floração dessa planta. Olha quanta flor que tem aqui. Olha aqui. Olha aqui. Até as plantinhas pequenininhas já vem vindo flor. Olha lá. E essas aqui também, ó. Estão novinhas ainda. Pequenininhas. Olha, pequenininhas. Todas dando flor. Todas já vindo flor. Olha aqui. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que a nossa adênio, a nossa rosa do deserto, ela é no deserto, né? Então, o crescimento dela é lento. Não tem como. Se você bombar ela de nitrogênio, ela vai crescer, que é uma beleza. Mas não é interessante. O bom é manter um crescimento estável para ela florir bem. Então, não adianta você querer bombar, jogar um monte de adubo para ela crescer rápido. Não dá. Ela tem o seu tempo, ela tem a sua fisiologia. Então, não adianta. Você tem que se conhecer um pouquinho, né? Ela é de crescimento lento. Demora. Essa aqui tem um ano para dois anos já. Essa aqui já está de quatro para cinco anos para ela chegar em uma estrutura dessa daí. E aí vem o substrato, né? Substrato. Como ela é do deserto, lá no deserto o solo é árido, bem árido. Pouca chuva. Então, nós temos que adequar o substrato nosso para aquelas condições áridas, né? Então, eu coloco bastante areia. Areia lavada. De construção. Areia de construção. Para ela se sentir mais em casa, né? Tem que ser um substrato onde a água passa ligeiro. Não acumula água, não encharca. Porque ela não gosta de solo encharcado. Isso é um ponto que todo mundo tem que conhecer. Então, não adianta lá e jogar água, 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 água. Vai acabar matando a planta. Então, pouca água. É quase melhor ficar sem água do que encharcar. Aí vem uma outra situação, que é a poda. Tem gente que tem medo de podar, né? De cortar elas, né? Mas, ela merece ser, ela tem que ser podada. Porque senão, ela não vai crescer uniformemente. Ela vai crescer desregular, né? O interessante é se podar para manter uma estrutura. Essa aqui, quando for podada de novo, vai ficar uma copinha bem bonitinha. Então, tem que ser podada, né? Já aproveitando as podas para fazer estaca. Porque elas também dão mudas. Aí sim, vem a adubação. Que a adubação é muito importante. Porque como ela está num solo árido, seco. Não tem muito nutriente para ela absorver do solo. Tem que adubar. Tem que fazer um esquema de adubação. Adubação química. Adubação orgânica. Tem que ter. Tem que ter a adubação para a moda ela desenvolver bem. Porque se você plantar ela lá e largar ela lá só a aguar, ela não vai. Ela vai acabar pegando todos os nutrientes que tem ali no solo e vai parar. Vai ficar estacionada. Ela não vai morrer. Não vai morrer de seca. Não vai morrer de fome. Mas ela vai ficar parada. Tem que ter adubação. Tem que ter os nutrientes que não tem no solo. Ela precisa. Toda planta precisa de nutrientes. E aí a gente tem que colocar. Porque ela está presa no vaso. Uma planta desse tamanho. Olha o vasinho. Então aqui dentro tem pouca coisa. Então temos que manter uma adubação constante. Uma outra coisa que todos têm que saber. Que tem as pragas. Tem as doenças que afligem as nossas plantas. Tem pulgão. Tem trips. Tem coxonilha. Tem as largatas que cortam. Elas não gostam muito de cortar a largata não. Por causa que a seiva dela não é viável para elas. Mas elas cortam também. Já tive ocasiões aqui de ter largatas cortando as mudinhas. Principalmente mudinha pequena. E aí tem os controles. Tem que ter um controle. Mas aí presta atenção no detalhe. Que o controle. Ou você faz um controle natural. Feito em casa mesmo. Tem várias receitas aí na internet. De receitas de defensivos orgânicos. Caseiros. Que você pode mesmo. Você mesmo pode fazer e passar. E aí tem os controles químicos. Esse já é mais complicado. Porque não adianta. Você tem que ir numa casa agropecuária. Procurar um engenheiro agrônomo. Que é ele que vai dizer qual que é o produto indicado. Qual que é a dosagem indicada. E como que você deve passar. Tem que ter as proteções. Os equipamentos de proteção individual. Os EPIs. Porque são produtos químicos. Industrializados. E são perigosos para a saúde. Então tem que ter o receitor agronômico. Tem que ter. Uma outra coisa que aflige as nossas plantas. Nossos adênios. É as doenças. Além das pragas é claro. Tem as doenças também. Que tem a podridão da raiz. A podridão do caule. Do cáldex. De galhos. Tem a gomose. Que é um tipo de podridão também. Que também dá nas nossas plantas. E a mesma situação. É fungicida. Que se controla isso. Aí tem também a mesma coisa. Tem os inseticidas caseiros. Que a gente consegue fazer. Com essas receitas caseiras. Tem várias. Na internet. E se for preciso o controle químico. Mesma coisa. Tem que ter um engenheiro agrônomo. Para receituar. Qual o controle. Eu, Mauro. Do canal Mauro RD Bonsai. Não posso te dizer. Qual o inseticida. Ou fungicida. Ideal. Só um engenheiro agrônomo mesmo. Que pode falar. Um outro ponto. É a rega. As regas. Quase que é melhor. Deixar sem aguar. Do que encharcar. Como já foi dito. Ela é do deserto. Tem que ter um substrato. Bem drenante. Para não encharcar. E não adianta ficar tacando água. Só vai trazer doença. A podridão. Aí você vai perder planta. Pela podridão. Que é a mais comum. Que tem hoje na rosa do deserto. E geralmente é por causa. Do acúmulo de água no substrato. Muita água. Muita água. Acaba. Por dando a podridão do cáldex. E já aproveitando o caso da podridão. Tem como salvar. Se você perceber ela antes. Já tem vários vídeos aí. Feitos no canal. Sobre podridão de cáldex. Como recuperar. Como fazer. Como proceder para recuperar. Essa planta aqui mesmo. É uma planta que estava com podridão. Cortei ela. E está aqui. Não vou entrar em detalhes agora. Porque eu tenho os vários vídeos aí. É só procurar no canal. Tem aí. Aí depois. De todo esse processo. Né. De todos esses passos tomados. De todos esses cuidados. Com as nossas adenos. Com as nossas rosas do deserto. É isso. A floração abundante. Coisa mais linda. Estamos na primavera. Estação das flores. E olha aqui. Que coisa mais linda. Tudo florida. Coisa mais bonita do mundo. E aí você tem já a opção de fazer a polinização. É claro. Você tem as adenos. Você vai polinizar. Para tirar a semente. Para ter suas plantas. Fazer suas experiências. Teus cruzamentos. Para ver se saem plantas novas. Então. É isso. É isso. Feita a polinização. Tem as vagens. Aí é só esperar. Mais ou menos uns três meses. Ela sai a semente. E planta. Aí vai mais um ano. Mais ou menos. Um ano. Um ano e pouco. Para ver o resultado. Da floração de novo. Esse era um ponto. Um dos detalhes. Que eu queria apresentar para vocês. Não é 100% ainda. E tem muitas coisas para se falar. Eu posso mais para frente. Se for de interesse. Pegar tópico por tópico. E ir passando os detalhes certinho. Como que faz. Como que é. Como que deve. Como que não deve. Mas agora é um geral. Um apanhado. Das coisas que a gente tem que saber. Sobre a rosa deserta. E ficamos por aqui. Nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Tenha servido. Para alguma coisa. Se inscrevam lá no canal. Que temos dicas. Muitas dicas aqui. Além das rosas desertas. Temos dicas também. De bonsai. Deixe seu like. Compartilhe. E até o próximo. Um abraço. Deixe seu like. Obrigado.